E aí gente, beleza? Eu sou o Mistério Sombrio, você tá no Mistério TV e nesse canal vocês estão cansados de saber que eu literalmente só falo a verdade, não é crua? E bom, dessa vez aqui novamente eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram. Enfim, eu achei algumas perguntas aqui muito bizarras, algumas até que inteligentes, mas eu vou resumir. Eu vou responder literalmente quase todas que vocês me mandaram. Tu é mesmo hacker ou a mascarinha que usa nos vídeos é só pra enfeitar? Cara, assim, depende do seu ponto de vista. O que seria um hacker pra você? Seria uma pessoa que invade sistemas ou uma pessoa que tem conhecimento sobre as coisas? Então eu não consigo te dizer exatamente se eu sou ou não. Eu estou fazendo faculdade que envolve, mas assim, eu nunca usei esse conhecimento pra fazer nada de legal. Então a gente pode considerar um meio termo aí. Amun perguntou, você é calvo? Não, mano, eu não sou calvo, eu acho. Tipo, eu sei que tem alguns engraçadinhos aí quando eu vou fazer live, fica fazendo essa piada. Ah, Mistério Calvo, Mistério Calvo, todos vocês serão banidos das lives. Meu nome é Selbit, agora eu virei ditador. Mulher do Mistério comentou, Mistério, faz um filho em mim. Beleza, mano, eu tô indo agora. Pesquisador Curioso 2.0 perguntou, já pensou em trabalhar pra polícia ou você já trabalha pra polícia? Eu já tive esse sonho, né, vamos dizer assim, de trabalhar com policial, porque simplesmente faz o certo. Faz basicamente o que eu faço aqui no canal. Sempre segue as leis, sempre faz tudo direitinho. Mas assim, cara, a polícia no Brasil, ela não é bem remunerada, tá ligado? Eles mereciam ganhar mais, só que eles não ganham. E por isso eu escolhi ir pra um ramo um pouquinho diferente, mas que também envolve essa parada aí. Mas por enquanto eu ainda não sou policial, não trabalho com nada disso. A Paulo65 perguntou, já pensou em mudar de plataforma como a Twitch? Cara, assim, não. Porque simplesmente eu não gosto de outras plataformas fora do YouTube, porque eu não uso, tá ligado? E por eu não usar, eu acho que, tipo, o meu público também, a maioria, não usa. Então não faz sentido eu migrar pra essa plataforma, tá ligado? Porque eu vou deixar a maioria do pessoal aqui e vou ficar lá, tá ligado? Então é mais fácil fazer live, postar vídeo, tudo no YouTube, que já fica tudo praticamente salvo, tá ligado? Então é bem melhor. Login perguntou, é verdade que tu usa máscara para os caras da Elite Intelectual não te pegar? Pra quem não sabe, Elite Intelectual é um servidor aí no Discord que eu já expus várias vezes aqui no canal. E não, cara, a temática do meu canal é usar máscara e quando eu comecei o canal eu nem sabia da existência de Elite Intelectual. Então, tipo, a minha ideia de usar máscara já veio antes de começar a expor esses caras. Eu não tenho medo, cara. Porque, tipo assim, quem tá no erro é eles, não sou eu. Então, se eles quiserem vir pra cima de mim, eles podem ter certeza que vão ter o dobro de volta. Então, é nóis. Lizzy perguntou, você fica bem o tempo todo, como consegue? Mano, é porque é o seguinte, a minha autoestima é o seguinte. Ela tá num nível, cara, que ninguém consegue destruir, relar, tocar, quebrar, nem nada do tipo. Então, qualquer coisa que você fale pra mim de forma negativa ou algo do tipo, eu simplesmente vou jogar na pasta de lixeira e esvaziar a lixeira instantaneamente. Eu tô pouco me lixando pra isso. Então, tipo, nada consegue me abalar. Ou seja, por isso que eu sempre tô bem. Eu não ligo pra opiniões alheias por aí. Mas, ó, segue a dica do mestre que é sucesso. Arthur perguntou, se existe pergunta sem resposta, será que existem respostas sem perguntas? Cara, eu acho que deve existir, né, mano? Tipo, é meio confuso isso aí, mas eu acredito que deve existir, sim. Yasmin perguntou, quem é a tua Selina, Mistério? Selina, aparentemente, cara, é a mulher gato lá do Batman. Então, tipo, como eu sou considerado Batman no Discord, eu preciso ter a minha Selina, cara. Mas quem é a minha Selina? Será que um dia ela vai aparecer aqui do meu lado pra fazer vídeo comigo? Complicado. Estou no aguarde da minha Selina. Mistério, vamos caçar cadáver pra vender? Claro que não, cara. Pra que a gente vai precisar caçar? Senhor Nathan perguntou, como é investigar servidores do Discord? Já pensou em virar moderador no Discord? Cara, assim, investigar os servidores em si é um negócio meio bizarro, tá ligado? Porque é o seguinte, a sua sanidade mental, ela vai embora em questão de segundos. Eu simplesmente não tenho mais sanidade mental. Ponto. É literalmente isso. E já pensou em virar moderador do Discord? Querer não é poder, tá ligado? Se eu pudesse ser pra já derrubar assim, ó, de uma vez só todos esses servidores, eu viraria. Porém, não sei, cara. Mas, olha, uma notícia boa é o seguinte. Sempre que eu faço vídeo desses servidores, aparentemente os próprios moderadores do Discord acompanham o meu canal. Então, sempre que eu faço um vídeo, o servidor já cai logo em seguida. Ou seja, isso é ótimo, tá ligado? Significa que o Discord tá se empenhando em derrubar esses servidores. Então, eu acredito que eu não tenho necessidade nenhuma de ser moderador. Porque a moderação deles até que tá legal. Mistério versão Paint perguntou. Mistério, você é brote, cara? Vem aqui que eu te mostro, cara. Vem aqui que eu te mostro. Me dê a sua mãozinha, vem. Trapstar perguntou. Mistério TV, você namoraria com Trapstar? Assim, cara. É, infelizmente ou felizmente, eu não sou gay. Como é ser hétero em 2022? Cara, é incrível. É sensacional. Sabe por quê, mano? Ó, vou te dar um exemplo. Se por acaso existem vários gays por aí, significa que existem várias mulheres a mais sobrando para a gente. Para nós homens, entendeu? Mas é muito bom, cara. Mistério Estrogonoff Agridoce perguntou. Mistério Bah, quantos centímetros, Mistério? É, minha régua, eu acho que tem 30 centímetros, cara. Não, eu tenho certeza. Tá garantido, cara. A régua tem 30 centímetros. Arthur Lewin perguntou. Se a música é Dorme Neném que a Cuca vai pegar, mamãe foi pra roça e o papai foi trabalhar, quem tá cantando? Cara, agora você me assustou, velho. Eu não sei te responder isso não, mano. Só cuidado, só dá uma cuidado. Se a água é transparente, por que o gelo é branco? Mano, você conseguiu pegar umas perguntas, sim, que não tem resposta, cara. Eu não sei, velho. Uli On perguntou. Mistério, você já fez GF? Será que eu já fiz GF, cara? Isso daí é uma questão muito difícil, né? Na verdade, tem uns servidores aí que eu exponho, cara, que eles estão falando que tem... GF do Mistério TV gravado. Oh, meu Deus. Aí quando eu fui investigar, sério, investigar pesado esses caras, eu criei uma conta fake, entrei no servidor e tal e pedi a gravações desses famosos GFs. E bom, até hoje eu não obtive minha resposta, então é complicado. Jéssica Paula perguntou. Sushi ou churrasco? Mano, um churrascão, né, cara? Mas é brasileiro, então eu curto mais um churrascão. Aquela carninha, assim, um pão de ar e um queijinho. Pô, bom demais, cara. Zeia perguntou. Palmeiras ou Corinthians? Cara, eu não assisto futebol. Mistério, você sempre teve esse senso de justiça? Ou isso começou após encontrar esses tipos de servidores ou canais contendo conteúdos estranhos? Cara, se eu te falar que eu sempre tive esse senso de justiça, você acreditaria? Zene perguntou. Tenho duas perguntas pra você. E você só pode responder uma com sim e a outra com não. Primeira pergunta. Você é gay? Claramente não, cara. Segunda pergunta. Você está mentindo? Você está mexendo com cara de bobo, cara? Trix Misterioso perguntou. Qual a sua opinião sobre o tráfico de anões? Cara, eu acho que é uma coisa, assim, muito triste, tá ligado? Que ocorre, assim, no mundo. Que tem que acabar o quanto antes, cara. O que me perguntou. Você trabalha com alguma coisa além do canal? Sim, mano. Eu trabalho com várias coisas, na verdade, além do canal. Porque, assim, se eu dependesse só do canal pra me sustentar, eu tava ferrado. Essa é a verdade. Misterioso. Qual time você acha que o Brasil vai ter dificuldade em jogar? Eu não sei, cara. É sério mesmo. Eu não acompanho futebol, cara. Eu não faço ideia. Vonofe perguntou. O que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? Investi todo o dinheiro que eu tenho em alguma coisa, cara. Eu sempre tive vontade de fazer isso, mas eu não tenho coragem. Qual a tendência atual pra você não faz sentido algum? Cara, eu não sei, velho. É difícil te explicar. Nunca parei pra analisar esse fato. Quais os maiores desafios que você acredita que terá a próxima geração? Cara, eu acredito que é o seguinte. Se já tá difícil pra nossa geração, imagina pra próxima, cara. E aí teve um cara aqui, mano. Que mandou, tipo, um milhão de perguntas e um comentário só. E eu basicamente resumi as perguntas dele. Você conhece o sistema operacional Tiles ou alguma coisa na mesma proposta dele? Não, cara. Eu não conheço, mas, tipo, eu já ouvi falar que ele é um sistema operacional que é mais seguro, tá ligado? Mas assim, eu uso o Windows e vou continuar usando. Bom, como verificar a veracidade de uma VPN? Cara, é só você entrar no site meuip.com depois de ativar o VPN. E lá você vai conferir se o seu IP tá igual. Se o seu IP tiver igual, cara, não deu certo. Se ele estiver diferente, estouramos. Como se proteger daqueles sites que literalmente clonam os sites originais só pra pegarem os seus dados? Cara, basicamente pra você se proteger disso, você tem que olhar se o HTTPS do site está correto até o final, do começo ao fim. Tipo, por exemplo, www.amazon.com. Cara, ele tem que estar exatamente igual. Ele não pode ter escrito Amazon 810 no lugar do outro, tá ligado? Porque aí já é bait. Basicamente é só você conferir o site. Você sabe verificar a veracidade de um programa baixado pra saber se ele não é um vírus? Cara, o único mecanismo bom pra isso hoje em dia é o Windows Defender. Você joga lá, ele já literalmente barra ou já paga o arquivo. O que são certificados digitais? Cara, certificado digital é literalmente um documento que você consegue assinar coisas à distância, entendeu? É basicamente isso. Você atualiza o seu roteador Wi-Fi? Se sim, como faz isso, cara? Não, eu não atualizo o meu roteador e também não mexo nele, cara. Ele só existe. E no final, guys, ele ainda perguntou se ele poderia mandar mais perguntas. E, mano, tá ótimo já. Já tá tranquilo, velho. Mas então, gente, esse foi basicamente o vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Tô testando aqui um microfone novo. Eu espero que vocês gostem da qualidade, né? Vamos ver se ele realmente valeu a pena o valor que eu paguei. Mas, enfim, é isso. Se inscreve, tamo junto. Vira membro se possível, cara, que você vai adorar poder ter acesso às lives exclusivas aqui do canal. Então é isso. Tamo junto. Valeu, falou e fui. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL